A renovação do RN-TRC foi prorrogada para 31 de agosto, mas é bom não deixar para a última hora. A atualização do Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas pode ser feita no site da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Basta seguir as orientações da agência, sem custo. Eu disse de graça, 0,800 mesmo. Não paga ninguém, eu mesmo faço. Entro lá no site e faço, entendeu? Antes não, a gente pagava, mas agora a gente entra no site e consegue fazer. É de graça, né? É de graça, né? É só perder um tempinho ali, 10, 15 minutinhos e já resolve. Para acessar o RN-TRC Digital, é preciso ter uma conta gov.br verificada, nível prata ou old. O site da NTT traz o passo a passo. A primeira vez exige mais tempo para fazer o cadastro. Mas para quem não tem tempo ou falta habilidade com a tecnologia, pode contratar o serviço. Vou pagar. Por quê? Porque eu não sei mexer com internet, não sei mexer com nada na vida. Só o telefone para ligar e desligar. E você vai procurar alguém para fazer? Esse alguém credenciado pela NTT ou algum despachante? Quem que você procura? Olha, eu vou aonde faz o NTT. O rapaz lá deve ser credenciado. Você tem certeza? Não, não tenho certeza, né? Porque para falar a verdade, eu não sei dele. Mas ele com certeza é credenciado. Porque se não fosse, não faz. Faz sim. Só que vão procurar um posto credenciado pela NTT. Então, existe aí uma espécie de atravessador. E tudo bem, não tem problema. O serviço do despachante, ele é legal, porque ele está oferecendo no mercado, procura quem quer. Mas, necessariamente, ele vai ter que levar essa documentação para um posto de atendimento. Isso pode acarretar o quê? Um valor superior, porque aí tem o trabalho do despachante, e um tempo maior na elaboração ou na inclusão do cadastramento ou recadastramento no RNTRC. Já que é assim, o melhor a fazer é o transportador procurar, ele mesmo, uma associação ou sindicato conveniado pela própria NTT. A relação está no site da agência. São dezenas de postos em diversas cidades do Brasil. Em São Paulo, por exemplo, tem o Sindicam, o Sindicato dos Transportadores Autônomos. Para fazer o serviço, estas entidades cobram uma taxa. O sindicato cobra em razão até da extinção da contribuição sindical. Anteriormente, nós tínhamos uma contribuição sindical que era obrigatória. Em 2017, passou a ser facultativa. Então, nós precisamos de arrecadação, é uma retribuição pela prestação de serviços. O RNTRC serve para organizar, regulamentar e monitorar as atividades de transportes. Antes, era preciso manter o adesivo no caminhão. Agora é digital. No Sindicam São Paulo, o primeiro cadastro custa R$ 300. A renovação sai por R$ 230 para um veículo. Valor que cai para R$ 155 a partir do segundo veículo. Eu prefiro vir aqui. Por quê? Porque aqui é mais ágil e mais seguro. De acordo com o sindicato, o serviço é feito na hora. E para facilitar, nem precisa comparecer pessoalmente. É só mandar os documentos pelo Zap. Ele vai mandar toda a documentação, CNH, comprovante de endereço, documento do veículo, no nome dele com a placa aluguel. E ele também pode fazer um PIX para a gente finalizar o serviço para ele. E aí a gente já envia automaticamente o certificado com essa placa inclusa, a carteirinha dele já com a validade prorrogada ou renovada, como ele preferir. Se for tratar pelo Zap, é preciso ter certeza de que está falando realmente com o sindicato, ou associação, ou cooperativa. Vale uma visita pessoal da primeira vez para conhecer o local e as pessoas. Quem vai procurar terceiros para fazer a renovação do RNTRC deve, de preferência, procurar uma entidade credenciada pela ANTT. Há despachantes oferecendo o serviço e até aí tudo bem. O serviço pode ser entregue normalmente, a pessoa vai pagar um pouco mais. Mas tem outros que estão oferecendo um valor mais baixo e pedindo o certificado digital. É aí que mora o problema. O certificado digital é um documento pessoal que se cair em mãos erradas pode trazer muitos problemas. Já chegou para a gente aqui que tem algumas pessoas no mercado que chegam até a pedir, fazendo mais barato, e chegam a pedir o certificado digital. E aí? E aí a gente teria que pontuar bem, deixar bem claro aqui o que é o certificado digital. O certificado digital parece uma coisa tão simples, mas é a assinatura eletrônica da pessoa. Com esse certificado digital, se por ventura for passado a terceiros, pode ser feito tanta coisa em nome da pessoa e isso preocupa. Isso realmente preocupa. Qual o alerta que o senhor deixa? É tomar muito cuidado, não passe em senha, não passe em certificado digital, isso é pessoal. O Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas é importante. Por meio dele, a ANTT pode fiscalizar o cumprimento de regras, controlar a prestação de serviço ou mesmo a legalidade das mercadorias. Fique atento aos prazos e como obter o registro. Ele é obrigatório e sua ausência pode render multa ou a perda de cargas, pois todo embarcador pede, na hora de contratar o frete, o RNTRC válido. Tá aí, não se esqueça de se inscrever no canal e assistir as outras reportagens. Tem muita informação útil para você aqui no canal do Pé na Estrada.